Quer fazer PIX com o seu cartão de crédito? É bem simples, pessoal. Você consegue pagar contas e fazer PIX usando seu cartão de crédito. Isso mesmo, em detalhe, você consegue fazer PIX e parcelar indo pelo cartão de crédito. Quer saber como que é essa dica? Então, fique comigo nesse vídeo até o final. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Moisés Elias. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer PIX usando seu cartão de crédito, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar esse aplicativo. Ele chama Recarga Play. O link está na descrição. Se você baixar usando o link na descrição, na primeira transação que você fizer algum pagamento ou recarregar o celular, você vai ganhar R$10,00 aí de volta, tá bom? Então, pessoal, olha como é fácil. Primeira coisa, pessoal, depois que você baixar o aplicativo no seu celular, você vai ter que cadastrar uma forma de pagamento. Isso mesmo. Por que cadastrar, pessoal? Porque aqui tem a opção do PIX, tá vendo? Porém, você não tem saldo em conta. Como é que você vai fazer PIX sem o cartão cadastrado? Não tem como. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui embaixo, ó, perfil. Tá vendo aqui a opção perfil? Clica na opção perfil. E tem a opção aqui, ó, cartão em salvo. Tá vendo o cartão em salvo? Nessa opção, você não vai ter cartão nenhum aí. Vai estar tudo em branco. Tá vendo que eu tenho bastante cartão aqui, ó? Então, pessoal, os dados do cartão aqui meu, provavelmente pode ser que esteja pagado, questão de segurança. Mas aqui é todos os cartões que eu tenho, tá vendo? Aqui a opção vai estar aparecendo para vocês, adicionar novo cartão. É bem simples. Você clica nessa opção adicionar novo cartão, você vai colocar os dados do seu cartão. Ao colocar os dados de todos os cartões, tem o que é os números, a validade, o código, vai pedir para verificar. Verificar é igual está aqui, ó. Verificação pendente. Para verificar é bem simples, pessoal. Você vai clicar em cima da verificação pendente, vai gerar um valor na fatura do seu cartão, até R$10. O valor exato que gerar na fatura, você põe o valor aqui no aplicativo e ele vai estar autenticado. E esse valor é estornado para o seu cartão. Não paga nada, tá bom? Depois que você colocou o cartão na tua carteira, pessoal, pois o cartão já está autenticado certinho no aplicativo, você vai fazer o Pix. Aí é o ponto-chave do vídeo. Para fazer o Pix, pessoal, é simples. Vem aqui na opção enviar dinheiro. Está vendo que o meu saldo está zerado. Zeradinho, está vendo? Eu venho aqui na opção enviar dinheiro. Aí eu ponho a chave do meu Pix, que eu vou deixar aqui. A chave do meu Pix, pessoal, para quem não sabe e quiser fazer alguma doação, é o telefone meu, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó. Que é o 35984789887. Então, pessoal, se quiser contribuir com o nosso canal, o Pix é esse, tá bom? Nós agradecemos bastante. Então, pessoal, ao colocar a chave do meu Pix, eu ponho buscar. Ao colocar buscar, aparece que os dados do meu Pix, está vendo? Banco, Sartin, Santander. E eu ponho aqui na opção continuar. Aqui, pessoal, é igual você faz Pix normal. Como eu não tenho dinheiro na conta, eu vou usar o limite do meu cartão, eu posso, por exemplo, transferir R$10. Ao clicar em transferir R$10, olha para você ver que praticidade que é esse aplicativo. Eu escolho o meu cartão. Aqui, pessoal, o meu cartão, eu vou escolher esse primeiro. Ao clicar no cartão, tem opção, ó. Se eu quiser pagar em uma vez só, vai ficar R$10,30. Tem R$0,30 de juros, mas é muito pouco. Se eu quiser dividir, tem em duas. Eu divido, ó. Duas de R$5,60. Por que em duas? Porque eu fiz só o valor de R$10,00. Mas se eu pegar R$100,00, dá mais opção de parcela. R$50,00, consigo parcelar mais vezes. R$1.000, consigo parcelar mais de 10 vezes, se eu quiser. Porém, eu vou usar aqui a opção de uma vez só. Eu vou pagar R$10,30. O meu cartão é de crédito. Eu clico no crédito, tá vendo? Aqui fala as informações certinho, que eu vou gastar R$0,30,00 para usar o valor do Pix. E eu perdo continuar, para confirmar. Ao confirmar, pessoal, perde para validar a identidade. Eu vou pôr aqui minha digital. E pronto, pessoal. Fiz o Pix. Agora eu vou esperar a sua confirmação para vocês verem. Gente, é muito bom esse aplicativo. Eu consigo fazer Pix sem ter dinheiro em conta, usando o meu cartão. Você viu como é fácil? Viu como é simples? Gostou da dica? Aqui já apareceu para mim, Pix, está vendo? De R$10,00. Acabei de receber. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo também, está bom? Na descrição. Curte, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. E tchau. Fico com Deus.